E aí galera do YouTube, hoje nós estamos aqui agora fazendo mais vídeo, e bom galera o vídeo de hoje não é junto no Minecraft Hoje eu estou aqui bem direta para falar uma coisa rápida e simples para vocês Galera, como vocês sabem, se vocês estão acompanhando o meu canal, eu estou postando uma série nova de Minecraft Que é o nome da série perdida, e eu postei só até agora um episódio só, porque galera Porque eu tenho tempo para postar, mas só que eu não tenho aplicativo para eu editar e eu preciso muito de um editor muito bom Não muito bom, mas eu preciso de um editor que seja bom e que ele junte, corte e faz essas coisas de YouTube Então gente, eu preciso da ajuda de vocês, comentem aí embaixo um aplicativo que você usa Ou o aplicativo que você acha que é bom para a iOS, que é a iPad, que eu estou usando o iPad né galera Então coloque aí nos comentários, ah Thaís eu recomendo você usar esse aplicativo E eu vou estar falando, obrigada fulano que você falou isso, não sei o que lá Então gente, por favor me ajude, estou pedindo ajuda para vocês Estou pedindo ajuda para vocês, então o que eu quero falar mesmo? Ah também, não coloque KineMaster, porque eu usava KineMaster, mas agora o KineMaster está parando do nada E ele não quer, não parando, ele está fechando o aplicativo, ele está fechando Eu entro no aplicativo, faço só em 5 segundos, depois ele fecha do nada Eu já fiz todo o procedimento que era para fazer e eu não consegui, então o KineMaster já era Se vocês já conhecem o KineMaster né gente Então gente, é isso que eu preciso, tá, me ajudem aí, por favor, estou precisando muito da ajuda de vocês Coloque aí embaixo nos comentários o aplicativo que você acha que é bom Ou que você já usou e recomenda muito para uma pessoa que é YouTube E para mim editar meus vídeos de jogos e tal Tá, então eu conto com a ajuda de vocês, se você já gostou deixe seu like E muito obrigada por você ter assistido todo o seu vídeo E tchau